Música Pai do Senhor meus amados, uma boa noite, Deus abençoe na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também O texto da nossa mensagem de esperança dessa noite, dessa manhã ou desse dia, dessa tarde, não sei qual horário que você vai ouvir Mas se encontra lá no Salmo 144, versículo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor Bendito seja o Senhor a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador É o meu escudo, aquele em quem me refugio Amém? Aqui o salmista Davi está lá falando com o Senhor Está agradecendo ao Senhor, porque bendito seja o Senhor que tem treinado Davi a cada dia Tem ali dado força, tem treinado, a palavra do Senhor diz, tem treinado as mãos e os dedos de Davi para a batalha O salmista Davi está lá agradecendo ao Senhor, o Senhor te agradeço, eu te bendigo Porque o Senhor tem estado presente na minha vida, o Senhor tem me ensinado a guerrear O Senhor tem me ensinado a batalhar Ele vai ainda mais, ele diz, ele é o meu aliado fiel, o Senhor é o aliado fiel na vida de Davi É a fortaleza de Davi, é a minha torre de proteção, é o meu libertador, é o meu escudo, é aquele a quem me refugio Amém? E trazendo para as nossas vidas essa mensagem A gente vê aqui o salmista agradecendo ao Senhor, o Senhor te bendigo porque o Senhor tem me treinado Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem me capacitado O Senhor tem me treinado para a guerra e o Senhor tem afiado minhas mãos, afiado o meu dedo para a batalha Por coincidência a minha camiseta está de um rapaz do exército, de um soldado E é o que nós somos, nós somos soldados fiéis ao Senhor Nós somos aquele que batalha, que guerreia E o Senhor tem nos treinado dia após dia, semana após semana Cada vez que nós vamos na igreja o Senhor tem nos treinado Cada mensagem de esperança o Senhor tem nos ensinado O Senhor tem ali treinando as nossas mãos Ajustando os nossos dedos, nos capacitando a cada dia para a batalha O Senhor tem nos fortalecido a cada dia Para a gente enfrentar o mundo, enfrentar o inimigo, enfrentar as adversidades E o salmista diz, ó, Ele é o meu aliado fiel O Senhor é o nosso aliado fiel O Senhor está sempre do nosso lado, o Senhor nunca nos abandona Pode acontecer o que acontecer, o Senhor se faz presente na minha e na tua vida O Senhor é a nossa fortaleza É no Senhor que a gente encontra refúgio, é no Senhor que a gente se fortalece É no Senhor que a gente consegue enfrentar as lutas, enfrentar as batalhas, enfrentar o dia a dia O Senhor é o nosso escudo O Senhor é a nossa torre de proteção Ele é o meu libertador O Senhor é o nosso refúgio O Senhor, mesmo sendo Deus Mesmo sendo lá todo poderoso, onipotente, onisciente Ele tem um trabalho fundamental na minha e na tua vida É se fazer presente na minha e na tua vida O Senhor se faz presente em cada momento da nossa vida O Salmista Davi diz, o Senhor é o meu aliado fiel Você já olhou no espelho e falou assim, o Senhor é meu aliado fiel O Senhor está comigo dia após dia Porque a gente tem a péssima mania, o péssimo costume de tudo ficar reclamando De ficar resgungando De ficar achando que o Senhor se esqueceu da gente Que o Senhor não me ama mais O Senhor não se lembra de mim Deus, cadê o Senhor na hora da minha luta? Deus, cadê o Senhor na hora da minha dificuldade? A Palavra do Senhor diz que o Senhor nos ama A Palavra do Senhor diz que Deus é amor A Palavra do Senhor diz que Deus é ela Deus cuida, Deus trabalha Deus cuida, Deus tem um cuidado especial Deus deu o Filho dEle pela mim e pela tua vida Para que hoje a gente pudesse estar aqui Se fortalecendo ainda mais Aí vem uma luta, vem uma dificuldade, uma provação A gente fala Senhor não me ama A gente acha que Deus vai mudar Porque a gente muda A gente acha porque a gente está passando dificuldade Porque a gente está passando por lutas Porque a gente orou e Deus não respondeu Deus não ama mais A gente acha que Deus está Debaixo das nossas mãos A gente fala bem assim O Senhor não me ama mais O Senhor não se faz presente na minha vida Cadê o Senhor? O Senhor não muda, meu amado Independente do que aconteça na mim e na tua vida O Senhor permanece fiel O Senhor permanece fiel Ele está fiel com o Davi Ele foi fiel com o Davi Ele é fiel na mim e na tua vida Ele vai continuar sendo o meu refúgio Ele vai continuar sendo o teu refúgio Ele vai continuar sendo a sua torre de proteção Aquele que vai te proteger Que vai te guardar Mas parece que a gente tem que querer Entregar as nossas vidas para o Senhor E a palavra do Senhor diz que O Senhor estava treinando Davi Para uma batalha Estava treinando as suas mãos Tua guerra e os seus dedos Para a batalha O Senhor tem treinado a minha e a tua vida Mas como a gente guerreia Em oração Em louvor Em súplicas ao Senhor Em cânticos espirituais Estando na presença do Senhor Entrando dia após dia No processo de santidade A gente se corrigindo A gente a cada dia nos colocando na brecha Na presença do Senhor Para estar fazendo Dando o nosso melhor para o Senhor E nós temos que se entregar Por inteiro para o Senhor Que esse salmista Que esse salmista Davi Pode escrever esse salmo Ele estava ali no salmo De ação de graça Do Senhor Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Que tem me treinado Bendito é o Senhor Que tem me fortalecido Bendito é o Senhor Que tem estado presente Na minha vida E você pode dizer isso Bendito é o Senhor Que tem estado presente Na tua vida Bendito é o Senhor Que tem treinado Dia após dia Você não parou Para pensar ainda Mas Tenta lembrar Trazer a memória Na tua cabeça E o que você estava orando No ano passado O que você estava colocando Diante do Senhor Teve momentos Em que a gente parou E falou Deus Não tem mais jeito Teve momentos No passado Em que a gente falou Deus Não tem mais solução Deus Eu não sei mais O que fazer Aí eu falo pra você Olha você aí agora Com Jesus tem jeito Com Jesus tem solução É só a gente acreditar E ter fé Que Ele É o aliado fiel Bendito seja o Senhor Que se faz presente Na minha e na tua vida Ele é A torre de proteção Ele é aquele Quem guarda Ele é aquele Quem livra A palavra do Senhor Diz que se o Senhor Não guardar a casa Em vão vejinho O sentinela E o Senhor tem guardado A minha e a tua vida Então se fortaleça No Senhor a cada dia Acredite Tenha fé Persevera Que Deus É na tua vida Em nome de Jesus Amém Eu queria orar por você Nesse momento Soberano Deus Eterno Pai Deus Em nome do Amado Filho de Jesus Deus eu quero lhe pedir Nesse momento Que cada pessoa Amado Que vai ouvir Essa mensagem De esperança Deus que ela seja Primeiramente Amém Amém Tocado por ti Amém Que ela venha sentir Amém Amém Seu coração ardeu, Amado, o desejo de buscar a Tua presença De buscar a Tua face Pai, que cada pessoa que ouvia, Amado, essa mensagem Vem entender, Amado, que o Senhor é um Deus zeloso Que bendita é o Senhor, Amado, que cuida, que zela Que o Senhor é a nossa fortaleza O Senhor é o nosso escudo O Senhor é aquele que se faz presente em todo o tempo nas nossas vidas, ó Pai O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, Pai O salmista David disse, falou, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra O socorro da Tua vida, meu Amado, minha Amada Vem do Senhor, que fez o céu e a terra Então tá difícil? Olha ao Senhor Tá complicado, clame ao Senhor Porque Deus vai entrar de uma forma sobrenatural na minha e na Tua vida Cada vez que você dobrar o joelho pra orar, você vai sentir a presença do Senhor Você vai ser tocado pro Senhor, eu que tenho a plena certeza Que Deus vai falar contigo e vai te fortalecer no nome santo de Jesus Assim eu oro, Pai Amado, agradecido, Pai Amado Para o louvor da Tua santa e bendita glória, Pai Em nome de Jesus, Senhor Amém E graças a Deus Fique com Deus, meus amados Deus abençoe Em nome de Jesus Tua santa e bendita glória, Pai Amado